E aconteceu na tarde de sábado no salão de festa da Âmeros, um evento realizado pela OAB de Matrão, especificamente pela Comissão das Mulheres do OAB. Esse evento é em benefício à Casa de Apoio de Barretos. Confira como foi. Com buffet variado em um ambiente agradável, os participantes do evento, a maioria mulheres, puderam se confraterizar e acompanhar o show de Ricardo Bombarda. Durante o evento, o presidente da OAB de Matrão, Dr. Paulo Bernardi, entregou um cheque no valor de R$ 18.130 para a Casa de Apoio de Barretos. E falou da importância desta ação solidária realizada pela OAB através da Comissão da Mulher. Nós temos tido sempre ações solidárias da OAB, nossos eventos são todos solidários. Dessa vez, organizamos um chá beneficente, a Dra. Fabiana Frigo Pira e a Tereza Piva, que são presidentes da Comissão da Mulher Advogada da Ação Social, organizaram um chá para 150 mulheres e toda a renda vai ser destinada para a Casa de Apoio Vera Lúcia Besse, que atende as pessoas portadoras de câncer que vão fazer tratamento em Barretos. É uma ação social importante, eu acho que quem tem algum familiar ou tem alguma coisa que sofre de câncer e faz quimioterapia e radioterapia, sabe como é que a pessoa volta depois da sessão. Então, ter uma Casa de Apoio em Barretos é fundamental. O OAB sempre está presente em eventos que possam estar ajudando e contribuindo com a sociedade matonense. Esse é um propósito que nós lançamos desde o começo da minha primeira gestão, eu estou na quarta gestão, sempre fazemos alguma coisa, todas as nossas ações são solidárias. Palestras nossas, arrecada leite para o asilo, para a ação de câncer, para o hospital, a feijoada arrecada leite, todas as ações nossas são feitas de maneira solidária. E essa vez é a primeira vez que a gente fez para a Casa de Apoio da Vera Lúcia Besse em Barretos e isso vai se sequenciar. Eu já anunciei que a feijoada da OAB em 19 de agosto, não tem renda, porque é preso de custo, porque elas vão pedir contribuição de leite, alimentos e vão ser doados todos para a Casa de Apoio lá de Barretos. A presidente da Comissão da Mulher da OAB de Matão, doutora Fabiana Frigo Pires, lembrou a importância da realização de mais uma ação que contribui com as causas relevantes para a sociedade. Esse evento, estamos no mês das mulheres, do Dia Internacional das Mulheres e a OAB todo mês de março faz um evento para as advogadas. E esse ano a gente sentiu a necessidade, ainda mais pós pandemia, que as instituições estão precisando de ajuda. E a Casa de Apoio de Barretos faz um trabalho lindo, ela ajuda a mulher, ela ajuda a família, porque quando um paciente adoece de câncer, a família inteira adoece, não é só o paciente, a família adoece junto. E chegar lá, não ter onde ficar, ter que aguardar o retorno para Matão dentro de um ônibus, é judiar muito do paciente. E o Gera faz esse trabalho lindo nessa Casa de Apoio de Barretos, da Vera Lúcia Bessi, onde tem 25 leitos, as pessoas vão, aquele que fez a quimioterapia de manhã, fica lá, fica descansando, o seu acompanhante tem onde ficar, tem onde se alimentar, né, esperando a todos serem atendidos para retornarem à noite. E tem os pacientes também que precisam ficar lá. Então, nada melhor do que juntar, né, o útil, o agradável. E a OAB, já que faz um evento para as advogadas, para que não fazer um evento para ajudar e poder todos participarem. Geraldo Bessi, conhecido cariosamente como Gera, fundador da Casa de Apoio de Barretos, que hospeda pessoas com câncer e seus familiares, agradeceu pela ajuda que veio através do evento. Muito importante, muito importante esse evento. Eu agradeço de coração essa iniciativa do pessoal da OAB. Isso engrandece ainda mais o meu trabalho, me motiva muito, muito mais, esse pessoal me ajudando aí, que vai ser muito importante o que eles estão arrecadando para a gente manter a casa lá, que é um custo alto mensal e vai ser muito importante para as pessoas que usam a casa lá. A satisfação é fazer para as pessoas que usam a casa lá. Isso que é importante para mim. Toda ajuda é mais que bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda, toda ajuda. Nós temos um Instagram aí da Casa de Apoio lá e tem o número de um Pix lá. Quem quiser ajudar, poxa vida, será muito bem-vindo. Toda ajuda é bem-vinda, toda ajuda mesmo. Silmara Lacerda falou da importância da realização de eventos como o primeiro chá beneficente para a manutenção da Casa de Apoio de Barretos. Agradeceu e pediu o apoio dos empresários matonenses. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a TVM, o Grupo Centro Paulista de Comunicação, pela cobertura e a divulgação desse trabalho que está sendo feito. Um trabalho muito sério, onde nós tivemos a contribuição de vários empresários do comércio matonense. Temos aqui várias pessoas, homens e mulheres, participando desse evento. E como você bem colocou, a casa tem necessidades diárias. A casa atende diariamente várias pessoas. Infelizmente, passou por um assalto recente, como vocês ouviram aqui anteriormente. E o que eu deixo como sugestão, vivendo nesse mundo de eventos? Vamos nos motivar para que esse será o primeiro de muitos a serem feitos. Provavelmente ele seja anual agora. Mas empresários, se vocês puderem, vamos fazer mais ações. Porque o exemplo do Geraldo é incrível. Ele assume a casa, ele assume uma situação que qualquer um de nós, de apoio, que qualquer um de nós podemos viver. Então, dentro do espectro de eventos, tem vários eventos, vários formatos, várias situações que nós podemos criar de apoio que venham aí a gerar verba mensal para ele. Porque todo mês tem lá 10, 20 pessoas diariamente, girando e fazendo esses tratamentos. Então, é assim, é uma conta alta que não para. E o mundo de eventos oferece essa oportunidade. Além de você contribuir, de você usufruir, como está sendo hoje à tarde. Uma tarde, muitas pessoas se encontram, estão jogando um bingo, estão confraternizando. Então, vamos deixar esse espaço aí e essa sugestão de futuros eventos, de apoio à casa, de apoio de Barretos. Obrigado.